Estamos começando mais um vídeo aqui no Curtindo Nossa Viagem. Dessa vez a gente vai reagir aos comentários de pousada que, pela misericórdia, ou coisa ruim, ou coisa horrorosa, a gente vai ver aqui os piores comentários de pousadas. E, gente, é cada proeza que vocês nem imaginam. Vamos rir um pouquinho, né? Vamos rir. Meu nome é Márcio e vocês estarão curtindo nossa viagem. E vamos começar. Já estou aqui na tela aqui para vocês. Aqui, ó, bonitão aqui no cantinho. Já com esse comentário esdrúxulo. E lembrando que isso tudo não é para defamar pousada nenhuma, tá? Não é para falar mal de pousada nenhuma. São comentários deixados no Booking. Por isso mesmo, não vou deixar aqui de qual pousada é. Mas as pessoas que deixaram comentários, se verem o meu vídeo, vão saber. É, vão saber. Também não vou deixar o nome das pessoas, claramente. Lógico, né? Porque eu não quero constranger ninguém. Mas vamos lá. Esse meu comentário aqui dizia assim. Exatamente diferente das fotos que constam no aplicativo. Ai, essas enganações tão terríveis. Eu já fui em uma pousada, assim. Fui em duas, aliás. Que eram completamente diferentes do que dizia. Sem meu sol, cobertor velho, banheiro horrível. Nada? Não, nada. Não gostei de nada. Eu gravei o vídeo, mas não tenho opção de anexar. Uma pena. Queria ver essa proeza. Uma vez eu fiquei numa pousada. Em... Em Ilha Grande. Tava chovendo horrores. Uma viagem azarada. E tinha o Lacoste. Que tava lá. Na parede. Uma largatichazinha andando na parede. Que legal, né? É divertido, né? É engraçado. Faltou luz. Ficou horas e horas sem luz, né? Com aquela chuvarada toda. Não tinha um gerador. Coisa de trajetor, né? Coisas perrengues que, assim... Quando a gente viaja, a gente não conta muitos perrengues. A gente conta as coisas boas. Mas quem sabe um dia eu posso contar um vídeo de perrengues que eu passei na viagem. Deixa nos comentários aí se vocês quiserem. Mas por enquanto eu vou reagindo nos comentários aí do povo aí que, ó... É. Não gostou muito, né? Vamos lá. Vamos pro próximo. Qual é o próximo aí? Ah, não. Continuando aí, ó. Dessa mesma pessoa que foi na pousada. É... Curioso. Ela tirou foto. De um buraco na parede. Isso é tiro. Isso é tiro, isso. Não é possível. Bem. Uma coisa que eu posso dizer. Até porque tem várias ali na região. Essa pousada. Esse hotel, pousada. Enfim. Ela é próxima da rodoviária do Tietê, em São Paulo. Não sei. É tiro, isso? Deixe nos comentários, é tiro? Ou será que alguém pregou e tirou o prego depois? Não sei, né? O que você sabe, né? Enfim. Vamos pro próximo. Passando a noite nesse hotel, é como se hospedar em um abrigo de guerra. Improvisado. Eita. A estadia nesse lugar, foi como se fosse o protagonista do Joey e as baratas. Só faltou a trilha sonora de horror, pra completar a experiência. Uma das camas estava com colchão péssimo e velho. Foi como dormir em uma gelatina que já está há um tempo fora da geladeira. Aquela gelatina que começa a derreter. Fica... Toc, 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 derretidinha. Hum. Que horror. Imagina, você dormindo. Aí tá lá, barata lá, passeando na sua cabeça. Aí você pensando que é sonho. Pensando que é uma coisa boa, né? Enfim. Ah, não. É uma barata, passeando na sua cabeça. Quem tem nojo aí? Deixa nos comentários aí. Eu enchei esse comentário aqui de... Ai, que nojo. Não dá, né? Não vence, né, galera? Nunca economize em hospedagem. E não acredite em fotos. Primeiro de tudo, aluga aqui no curtir na nossa viagem. Os links estão aí no primeiro da descrição aí. Tem o meu WhatsApp aí pra você cortar a sua viagem com a economia. Mas vamos falar aqui da outra... O que a pessoa comentou aí. Que tinha o Wi-Fi. Eee, que legal. Mas a localização é horrível. Café da manhã? Literalmente café e pão. Que horror. Ar-condicionado que não funciona. Porta do banheiro com trinco quebrado. Um cheiro horrível vindo do banheiro. Quem comeu o queijo podre? O quarto minúsculo. Onde só tinha uma cama. Uma mesinha sem gaveta e um puff. Só isso. Mais nada. Que horror. Ai, meu Deus. Olha o quarto. Olha a foto do quarto. Não, olhando assim. A gente tem que ver que é uma pousada econômica. Econômica. Então, assim. Não é um resort. Tudo bem. Mas, pô. Tem que oferecer o mínimozinho básico, né? Um gavetezinho, né? Pra guardar uma roupazinha ali. Enfim. Eu tenho que melhorar um pouquinho, né? Você gambiarra aí desse... Desse negócio aí pra pegar fogo é fácil. Fácil, fácil. Ali fazer um churrasquinho do povo ali que tá se hospedado ali. Um terror, né? Eu tenho medo danado com essas gambiarras assim em hotel. Já abaixa a minha qualificação já do hotel. Enfim. Vamos lá pra próxima aqui. Que falou assim. Não fiquei o hotel. Cancelei e fui embora. O verdadeiro... O que foi? Péssimo. O pior hotel do mundo. Não é o que mostra nas imagens. Sem condições. É fake. Imagina isso. Você tá ali toda empolgada ali. E... Tá vendo os hotéis e tal. Vendo o booking aqui através do meu link. E vê assim um hotel maravilhoso. Lindo. Aí você vai naquele quarto mais barato. Ali que tá ali. Tá com a fotinha ali do quarto ali. Uma foto disfarçada, né? Tirar naquele ângulo que parece uma mansão, né? Aí chega o quarto. Não tem janela. Não tem... A roupa de cama é velha. Café da manhã. As coisas acabam e não repõem. Eu já passei por isso. É por isso que eu tô falando aqui. Eu já passei por isso. Então assim. Existem pousadas e existem pousadas. Pousadeiras e pousadeiras. Olha o vídeo aqui, ó. Pra vocês aprenderem como tratar o cliente. Assim, dessa forma aí, ó. Não trata não porque... Não dá. Não rola, hein? Enfim. Esse aí deixou um mega comentário. Olha. Olha só. Vou ter que até que abaixar aqui. Me abaixar aqui pra poder aparecer, ó. O hotel em uma boa localização. No dia que cheguei, a recepcionista que estava no plantão foi muito hostil. Oh! Ou... Ou nos receber. Conversava muito alto com outra pessoa. É feira. Uma rodoviária. Uma rodoviária. Uma plataforma rodoviária. E em cima, tinha os quartos do hotel. É isso mesmo. Bem em cima. E o problema do barulheiro é porque a rodoviária ali é de paralelopípedo. O acesso. Então os homens entravam, trepidavam. Faziam um barulho. Faziam um tremor. Parecia até que a gente estava na gelatina aí do rapaz anterior, né? Enfim. Vamos continuar aqui que a pessoa comentou que o café da manhã era pão, manteiga e café. Gente, tudo bem, né? Pão é econômico, né? Tudo bem. Coloca um pãozinho doce. Coloca um bolinho de fubá. Uma coisinha diferente, né? Pão, manteiga e café a gente come em casa. A gente vai pra pousada. A gente quer no mínimo, no mínimo uma coisinha diferente. Um café mais, assim... Não precisa ser um dote-gusto, né? Mas pode ser um cafezinho extra forte, né? Um pingado mais gostoso, né? Então... A pessoa esperava uma fruta. Exatamente isso que eu falei. Uma fruta, um queijo, uma mortadela. Toalhas de roupas de camas muito velhas. Gente, o mínimo de decência pra atender os clientes, né? Roupa de cama velha. Não dá, né? Roupa de cama furada, rasgada, puída, encardida. Não dá, né? Nada... Ele achou tudo ruim. Enfim, já resumi o comentário aqui. Accomandações péssimas, né? Os sóis surrados, toalhas velhas e rasgadas. Gente, tem gente comentando desse hotel. De... A roupa de cama é velha. A toalha é surrada. Ah, não sei o que lá. Ah, o quarto é sujo. É muita, muita, muita gente, gente. Eu falei, eu não vou colocar aqui qual hotel. Não adianta que eu não vou falar o hotel. Eu só vou falar que o hotel é em São Paulo, próximo da rodoviária do Tietê. Só isso. Mais nada. Se vocês quiserem pesquisar vários hotéis aqui, pesquisa no nosso link aí no Booking. Aqui na descrição tem um link com descontão. Quartos sujos e sem limpeza diária. Recepcionista mal educada. Atende muito mal os clientes e afirma que os quartos não têm limpeza diária mesmo. O cliente pagando a diária normal, o valor padrão, pagou 5 diárias e o quarto foi limpo apenas duas vezes. Duas vezes. Chegou cansada do evento que participou e foi recepcionada com um quarto sujo e bagunçado. Que a pessoa deixou, né? Lógico, né? Digamos de passar, a pessoa deixou bagunçado. Mas a gente, a pessoa espera o quê? Apagando ali um hotel, então deve ter uma diarista para fazer uma limpeza. Mas não foi. Infelizmente não foi. Entrou em contato com a gerente que disse que não poderia fazer nada. Olha isso. Que a limpeza não ia ser feita e que se quisesse procurasse outro hotel. Vai embora. Vai para outro hotel. É sim. É sim. Ai, momento benegripe. Não é comercial. É um espirrozinho mesmo. Lembrando que esse vídeo não vai ter corte nenhum. Vai ser assim mesmo. Vai com o espirro, vai com tudo. Vai com a música do fundo aqui do vizinho aqui que está incomodando pra caramba. Enfim, é um vídeo do cursinho da nossa viagem. É assim mesmo. É uma doideira. Mas vamos continuar aqui. Vamos ver o que tem mais. Eu estou localizado em uma rua horrível. Horrível? Muito perigoso. E não tem placa pra você identificar o hotel. Imagina, você vai pro hotel. Aí você vai andando lá. Vamos lá pro hotel. Ih, rapaz. Onde é o hotel? Onde é que você aqui? Onde está o hotel? Cadê o hotel? Tá aqui? Hotel? Cadê? Cadê? Hotel? Onde está? Hotel? Você não acha porque não tem uma plaquinha assim? Vem vindo ao nosso hotel. Hotel fulano de tal? Podia ter, né? Ah, rapaz. Que coisa horrível, hein? Lugar cheirando a esgoto. Não tinha elevador. E teve que subir dois andares. Com mala enorme. E uma mochila. A recepcionista parece que está fazendo um favor. Essa recepcionista aí desse hotel. É um terror, hein? Antipática. Ríspida. Falta só te mandar sair. Tanto no check-in. Como no check-out. Só não mordei de hotel. Pois a pessoa chegou às 22 horas. E como estava sozinha. Era perigoso ficar andando por ali, né? Em São Paulo, perigoso. 10 horas da noite, né? Imagina. Todo jeito é uma mulher. Então é mais perigoso ainda. No quarto tinha... Barata. Chuveiro péssimo. Eles têm... Eles te entregaram. Eles te entregaram. Eles te entregam. Oh, burro. Eles te entregam uma toalha encardida. É um sabonete fedido. Ah, onde passou esse sabonete fedido, hein? Meu Deus do céu. Deixa nos comentários aí, se você tem coragem. Encardido, sabonete fedido. Para tomar banho. Os controles da TV não prestam. Se prepare para ouvir barulho a noite toda, até 5 da manhã. Que é quando a luz que entra pela janela, não te deixa mais dormir. Que bom, hein? Que gostoso, né? Tudo péssimo. Não recomendo. Preferia ter passado a noite na rodoviária sentado no banco. Eu acho que nessas condições seria melhor. Aliás, falta uma coisa boa na rodoviária. Seria sala VIP igual de aeroporto. Porque a passagem de ônibus está tão cara hoje em dia. Que poderia ter, né? Vamos subir uma hashtag aí. Salas VIPs na rodoviária. Coloca a hashtag salas VIPs na rodoviária. Deixa aqui nos comentários aí. Quem sabe aí alguma sala VIP aí, um loud key, um dragon pass aí da via... Vamos montar uma sala na rodoviária. A rodoviária é muito cara, né? O viajar hoje é muito caro, né? Vamos colocar os principais. Vamos lá no Novo Rio. Vamos lá na Tietê. Vamos lá na Barra Funda. A gente coloca ali umas salas VIPzinhas ali, né? Pra caber com algumas pessoas, enfim. É, rapaz. Tem sala VIP, inclusive, hoje em dia, em alguns aeroportos. Mas é uma coisa bem básica. É um cafezinho. É um banquinho diferente. E só. Um Wi-Fi e só. São, geralmente, as salas da 1001, né? Da Cometa, né? Que é do mesmo grupo. Que faz ali pela empresa lá deles, lá de viagem econômica, lá. Que é o E-Mob. O E-Mob é o Clube Giro, enfim. Outro comentário. Olha, o que tem de barata nesse hotel? Gente, detetização existe e funciona. Hoteleiros e hoteleiras. Detetização, pelo menos, uma vez por ano. Pra não ficar aí, ó. Tinha baratinhas no quarto e a roupa de cama. Não parecia muito limpa. É uma coisa triste, né? Triste, triste de se ver. Outro comentário. Rezava. Reserva. Ô. A coisa, como é que tá lendo, né? A reserva era pra um casal ir pra dois dias. Ao chegar, entregaram somente uma toalha. É, pra compartilhar o amor, gente. Vocês não entenderam isso. Ao solicitar uma toalha extra, Fui informado que as toalhas não haviam chego da lavanderia. Preparadas, hein? Preparadinhas, hein? As duas pessoas tiveram que ficar na estadia toda usando apenas uma toalha. O banheiro não tinha luz. Pra que luz? Aquele clima romântico. Vocês não entendem, né? O chuveiro também não tinha nem uma cortina. Pra que? Já vê lá, pelado. Lá, vela. Lá, pelado. Tá ali. Uma pessoa ali fazendo xixi. Eu tava lá no banho. Já tá pelado. Clima romântico. Enfim. Uma toalha só pra se enrolar. E olha o clima que o hotel proporciona. Vocês não entendem. O banheiro? Não tinha luz. No chuveiro também não tinha uma cortina. Que fazia molhar todo o local. Desculpa. Porque a preocupação era molhar todo o local. Tudo bem. Entendo. A parede estava assim. Reboco. A TV não ligava. Mas isso é um filme de terror, né? Isso não é um hotel, né? Isso é a emoção do Silent Hill, não é não? Deve ser, né? Mais um comentário aqui pra legal, povo. Quarto pequeno. Banheiro minúsculo. E sem boxe. O que torna a experiência de uso desagradável. Pois sempre molhava o chuveiro. Queima constante. O chuveiro? Aliás, perdão. Tô lendo também igual um doido. Sempre molhado. O chuveiro queima constante. O recepcionista estava de mau humor. Essa recepcionista, ou eles têm uma seleção assim, ó. Vamos selecionar uns recepcionistas pra ficar no hotel. Porque não deve ser uma só, não é possível. Ficar todas as 24 horas, ainda não dá, né? Deve ser umas três recepcionistas. Vamos colocar assim. Aí vai seleção de emprego. Olha só. Uma vaga de recepcionista. Um hotel ali perto da rodovera do Tietê. Então você tem que manjar desperteza, né? Porque pode passar uma malandra ali, enfim. E querer se hospedar. Não. Não vai deixar. Pra isso você tem que ser mal humorada. Tem que gritar. Tem que ser sindicalista. Enfim. Essa é a qualificação da recepcionista desse hotel. Pra ser recepcionista desse hotel. Vamos aqui a esse que é o último comentário. O último dos maicanos. Esse aqui é demais, hein? A cama é ok. Ok, ok. A cama tá ok. Tá bonita a cama. Agora, vamos falar do comentário. Deixa eu deixar aqui pra poder ler. Banheiro. Minúsculo. Não dá pra fechar a cortina do boxe. Por conta do tamanho. E o chuveiro só funciona em duas temperaturas. Inferno e Alaska. O Alaska, acredito que deve ser aquele frio e gelado. E o inferno deve ser aquele chuveiro quente. Que deve ser pegando fogo. O quarto é cheio de macetes. E o barulho do ar-condicionado é tão alto. Que você nem se incomoda com o som do bar ao lado. É uma tática, entendeu? Porque, ah, vamos deixar o barulho do ar-condicionado. Ele vai trepedar um pouquinho. Vai fazer um barulho. E vai abafar vindo lá de fora. Então o pessoal não vai ter do que reclamar. Não, vai ter sim do que reclamar. Vai reclamar do barulho de qualquer forma. Porque incomoda pra caramba, né? E é isso, galera. Esse é um quadro que eu tô tentando aqui trazer pra vocês. De comentário. De hotéis, pousadas. Se tiver outros comentários também, assim, bem ruins. Vou trazer pra vocês também. Hoteleiros e hoteleiras. Esse é um vídeo ideal pra vocês verem. Pra não cometer esses erros, hein? Olha a atenção, hein? E vamos aqui pros próximos. Se vocês gostarem, deixa bastante like aí. Que eu vou estar sabendo que vocês estão gostando. E vai compartilhando com seus amigos, com todos os seus amigos. E se vocês quiserem, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos criar um nome pro quadro. Vocês são o dono do curtir da nossa viagem. Vocês vão criar um nome pra esse quadro aqui agora. Ah, piores comentários de pousada. Ou pousadas mais ridículas. Ou, enfim. Deixa aí nos comentários aí. Seja original. Que eu vou gostar de saber o nome que você criou. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Os vídeos aqui é o lado do seu vídeo de tema. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar do card também. Obrigado a todos. E vem com a gente. Curtindo nossa viagem.